Eu devia ter um nome artístico Mas é o seu nome artístico também O povo acha que é um nome artístico Então... O nome é bom É, Adalvenon, né? Pra o que ele faz, inclusive É tão bom, né? Soa bem pra caramba, né? E é o único, né? Você não vê outro Adalvenon, né? Quando surgiu Belchior, eu basmei Digo, ó, que nome triste é esse? Belchior? Pra um artista? E pegou o cara Belchior, é Isso é o trabalho, né? O trabalho que faz o nome E é bom que você não precisa nem de um sobrenome, né? Pra marcar, Belchior não precisa de... Adalvenon é bom pra caramba Adalvenon O Bicho Papão do Brega Por que o Bicho Papão do Brega, Adalvenon? Quem foi que... Naquela época É... Todo cantor tinha que ter um rótulo Né? Aí eu... Mas até hoje tem isso, né? O Bicho Papão do Arrocha, né? É O Boizinho, o Príncipe, o sei o que, né? É O Embaixador, né? Aí Eu botei o Bicho Papão Porque era o Papão mesmo, né? É Ricardo Saab Tudo não Diga, tudo não Eu penero, diga Ricardo tá ali escondido Fazendo parte da nossa entrevista Então Meu cor-host hoje, Ricardo Saab Então quando Bicho Papão do Brega Resistei o nome e tal Patentear foi Branca foi anos Pra poder Ser patenteado Tchau, tchau Tchau, tchau